Boa tarde pessoal, meu nome é Daniela Barros, eu sou de Campos dos Goitacazes e faço curso de aquarela online com a Silvia Trad. Eu achei a Silvia pelo Instagram, na minha busca por um curso de aquarela que eu pudesse fazer online. Por conta da minha profissão, que eu sou arte terapeuta, eu quis aprimorar a técnica porque eu sou apaixonada pela aquarela, só que eu frustrei por não saber usar a técnica de forma certa. Não conhecia nada de pigmentos, não conhecia nada de pincéis, não conhecia nada de nada e eu só tentava e acabava não dando muito certo e eu parei. Parei durante muito tempo, só que eu encontrei a Silvia e aí tudo mudou porque eu comecei a estudar realmente o passo a passo, desde o início, desde exercícios fundamentais que a gente possa utilizar pra gente aprimorar futuramente a técnica. Então, os primeiros trabalhos foram esses, que são os lavados, né? Depois eu fiz o exercício de degradez, olha que lindo que fica, fiz com os cartõezinhos. Depois eu comecei já a partir pra experimentação, isso aqui já é uma coisa minha, já tá errado, mas tudo bem. Começamos a fazer também atividades assim com as manchas, tentando fazer umas montanhas, né? Com a questão da perspectiva e aí eu me empolguei tanto que eu comprei esses quadrinhos e aí todos os meus trabalhinhos, mesmo certos ou errados, estão agora sendo emoldurados. Então, se você, olha que graça, eu adorei esse quadrinho e esse outro aqui também, ontem eu emoldurei. Então, se você tem vontade de começar o curso e, dentro de casa, ter a companhia da Silvia pra poder te orientar no que você tem que fazer, esse é o momento, pra mim foi ótimo, porque o curso é online, totalmente online, passo a passo e ela tem um jeitinho, uma didática maravilhosa de te ensinar como se ela estivesse aqui, ó, do ladinho. Então, eu acredito muito que vocês vão gostar do jeito dela, porque ela se encanta com as pinturas, ela fala, olha que bonito. quando ela fala, olha que bonito, a alma dela está ali. Eu tenho certeza disso, que a alma dela está ali naquela pintura e ela se encanta com as cores, assim como eu. Então, eu acredito que vocês vão gostar bastante também dessa experiência, que pra mim tá sendo maravilhosa, tá bom? Clica lá, curta lá o vídeo e experimenta, né? Um beijo!